Oi gente, bom dia! Ontem eu dei uma sumidinha por aqui, né? Mas quero agradecer todas as mensagens que vocês me mandaram, de parabéns. Depois eu vou parar e eu vou responder todo mundo. Mas antes de começar até a responder as nossas caixinhas de perguntas de hoje, eu tenho algumas coisas pra falar pra vocês. Primeiro, acabou nessa noite o horário de verão aqui da Flórida, então agora a gente tá com duas horas de diferença em relação ao horário de Brasília, tá? Agora são 11 horas da manhã, vai dar 11 horas da manhã aqui. E no Brasil já é 1 da tarde, então só pra vocês já ficarem cientes disso. E outra coisa que eu quero falar é que hoje a gente tá lançando mais algumas peças da nossa coleção com aurelinhas mágicas. Então assim, gente, vocês vão pirar. Eu vou mostrar algumas peças agora aqui no espelho do meu quarto mesmo pra vocês. Então fiquem de olho que tem uma coisa mais linda que a outra. Vou começar por um dos meus queridinhos, gente. Olha que coisa mais linda esse conjunto. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender a perfeição que é isso. É uma camisa com uma calça pantalona maravilhosa. Essa calça tem até bolso aqui na frente. E esse conjunto ficou assim perfeito. Ele é tamanho único porque ele é assim pra ficar maior mesmo. Ele veste do 36 até 1,42. Só pra vocês terem ideia, a calça é toda de elástico. Ó, então aqui, ó. Tá vendo? Ela abre super bem. E tá assim demais, gente. Essa pantalona agora que vai voltar o friozinho aqui pra Orlando, se Deus quiser. Eu acho que esse look vai ficar perfeito. É a camisa e a calça. O cropped, eu botei um cropped preto que eu já tinha aqui em casa. Só pra mostrar pra vocês a ideia de como é que fica. Dá pra amarrar a camisa. Ela tem botão também. Dá pra usar fechada, quem preferir. E como deu pra ver, é uma roupa bem versátil. Porque você pode colocar uma blusa mais comprida por baixo, uma blusa de manga longa. Enfim, gente. Dá pra fazer como você quiser. Ficou lindo. Agora eu vou provar uma outra roupa que vocês também vão pirar. Look número 2. E eu não sei se vocês estão preparadas pra isso, gente. Primeiro eu vou falar das peças separadas, tá? Porque, diferente do outro, não é vendido como conjunto. O outro é só conjunto. Mas aqui você consegue comprar só a camisa ou só a calça. Olha essa calça jogger. Tipo um tecido que imita jeans. Não é jeans porque a gente queria uma coisa mais confortável, tá? Mas, gente, olha essa lateral. Que combina com a camisa. E essa calça, ela tem numerações. Tem do P até o G1. Então, tinha muita gente que tava pedindo pra gente fazer plus. Então, agora a gente fez nessa coleção. E assim, tá um luxo essa calça. Super confortável pra usar agora. Em todos os próximos meses aí que estão vindo. Até o ano que vem, né? Até fevereiro, março. Super de boa pra usar calça. E tá lindo demais. Eu tô completamente apaixonada. E a camisa perfeita, maravilhosa. Como vocês podem ver. Eu gosto de usar ela assim, amarradinha. Mas vocês também podem usar solta. Eu vou mostrar pra vocês. Mas é legal falar que ela tem duas numerações. Ela tem o tamanho médio, que serve do P até o G. E ela também tem o G1. Pra quem usa plus, ela fica um pouco maior ainda, tá? Mas olha só. Eu vou soltar aqui, só pra vocês verem como fica. Botei um cropped branco embaixo. Ó, dá pra usar assim. Dá pra usar com um short. Enfim, com o que você quiser. Porque como eu falei, dá pra você comprar só a camisa ou só a calça. Mas o jeans é exatamente o mesmo tecido da calça. Então, a gente fez meio que sendo um conjunto. Mas você tem a possibilidade de comprar separado. Gente, sem palavras pra esse look, sério. Tá perfeito. Vou deixar aqui o link da camisa agora. Por fim, mas não menos importante. A gente tem essa blusa que a gente fez em homenagem à Copa. Olha que coisa mais linda, gente. É um cropped azul. Ele tem a manga, que tem um tecido diferente, que tem um brilhinho. E eu vou tentar mostrar pra vocês a parte de trás também. Esse cropped, ele é tamanho único. Como vocês podem ver, ele é bem grande. Você pode usar com short, cintura alta. Que não aparece nada da barriga. Ó, tá vendo, gente? Ficou muito lindo. Vamos tentar mostrar as costas? Ixi, peraí. Peraí que não deu. Vou tentar de novo. Ó, essa é a parte de costas. Eu pedi a ajuda do Gustavo pra vocês verem. Mas tem o 10 e a cabecinha da Minnie como se fosse o 0. Ficou muito fofo. E agora eu quero saber quem gostou, gente, dessas peças da nossa nova coleção. Eu tô apaixonada. Eu amei tudo. E logo mais tem novidades. Mas assim, eu sei que vocês gostam de um descontinho, né? De uma promoção. Então, a Dai liberou um cupom de desconto especial. Válido só pras próximas 24 horas. Mas o que você tem que fazer? Você vai correr no Reels que a Dai fez. Que eu vou deixar aqui no próximo Stories. E você vai comentar, eu quero. Que ela vai te enviar um cupom de desconto especial pelo Direct. Pra você aproveitar. Mas lembrando que é válido só pras próximas 24 horas, tá, gente? Então, corre e aproveita. Porque essa coleção tá linda demais. E assim, logo mais vai esgotar e não tem reposição. Escuta o que eu tô falando. Vou começar agora a responder algumas dúvidas de vocês. Bom, sobre essa daqui. Na verdade, em dezembro, em qualquer loja, você vai encontrar casaco. Depende muito da marca que você quer comprar. Se você quer comprar casaco da Gay, você vai na loja da Gay. Se você quer comprar casaco de alguma marca específica, você pode ir direto na loja daquela marca, né? Da Tome também, enfim. Mas, no geral, você também vai encontrar muita promoção em lojas de departamento. Dá pra dar aquela garimpada boa. Muita gente não sabe, mas no próprio site do Tio Orlando, eles também têm a opção de você comprar em dólar. Pra quem mora aqui nos Estados Unidos e prefere pagar em dólar, né? Também tem o desconto, tá, gente? Funciona tudo da mesma forma. Lá em cima no site tem uma bandeirinha. Normalmente tá do Brasil. Aí, quando você clica pros Estados Unidos, ele muda automaticamente pra dólar. Então, você também consegue utilizar os nossos cupons de desconto e tudo mais. Eu vou aproveitar essa pergunta aqui e lembrar a vocês que ontem foi meu aniversário. Antes de ontem foi aniversário do Gu. E a gente tá com uma promoção especial com um cupom diferenciado, que é NiverTurista Orlando, que dá o mesmo desconto nos ingressos, tá, gente? Pra todo serviço também que vocês precisarem. Mas, é, você ainda ganha um gift card de 10 dólares do Walmart se você comprar mais de 5 mil reais. Então, não é nem sorteio, tá? Comprou, ganhou. É um presente nosso pra vocês, pra aproveitarem o Walmart aqui em Orlando. Com certeza, qualquer um consegue fazer reserva em restaurante da Disney. O que acontece é que quem é hóspede de Hotel Disney consegue fazer um pouco antes, porque faz 60 dias antes do dia do seu check-in. E quem não é hóspede de hotel só consegue fazer 60 dias antes do dia de você ir no restaurante. Então, em alguns casos, quando chegar a data que você quiser ir 60 dias antes, pode ter esgotado, porque o pessoal do hotel já pode ter todo mundo reservado, entendeu? Mas, no geral, pode sim. Olha, eu vou te recomendar dois restaurantes. O Pizza Safari, que obviamente tem pizza, e o outro é o Restaurantossauros. Vou deixar escrito o nome dos dois aqui embaixo. O Restaurantossauros, ele é mais focado em hambúrguer, lanche mais tradicional. Olha, vi agora essa pergunta aqui. O cupom de desconto especial, tá? Em homenagem aí ao nosso aniversário, é Niverturist Orlando. Tudo junto. Então, você coloca isso aqui, que daí automaticamente você vai poder ganhar o cartão do Walmart, o gift card. Se você comprar mais de 5 mil reais, pode ser hotel, pode ser ingresso, pode ser seguro viagem, enfim, o que você precisar. Deu 5 mil reais ou mais, você ganha automaticamente o gift card, tá bom? Olha, hoje a Disney só tá vendendo passe anual pra quem é residente da Flórida. Se você for residente da Flórida, você pode comprar online, ou ir no Disney Springs, ir na bilheteria do parque mesmo, e pedir, né? Falar que você quer comprar. Eles vão te pedir um comprovante de residência no nome de cada uma das pessoas que vai fazer o passe. Eu acho que criança não precisa, tá? Porque daí eu acho que já tá, obviamente, junto com os pais. Mas, no geral, tem que levar o comprovante de residência, e daí você seleciona. Na verdade, hoje só tem um passe, que é o Pixie Dust disponível, que é o mais básico de todos. Mas, hoje é isso. Em tempos normais, tem outros passes, inclusive, pra quem não é residente, mas ele tá pausado à venda. Desde a pandemia, não voltou ainda, mas qualquer novidade, eu aviso vocês. Não, gente, ainda não normalizou a venda do iPhone. Inclusive, meu pai, olha só, não deve ter visto a minha live, eu sempre falo pra vocês, ele tá atrás, ele tá aqui agora, ele tá querendo comprar, mas tá tudo esgotado. Provavelmente, ele vai ter que descer até forte, boca ratom, porque eu vi que lá tá um pouco mais fácil de conseguir. Mas, eu ainda olhei hoje, nem lá tem. Então, tem que olhar a cada dia, não tem jeito. Eu sempre fico acompanhando no site da Apple. A melhor dica é, compre com antecedência. Agora, se eu não tô enganada, tá pra chegar a partir do dia 30 de novembro ao início de dezembro. Então, se você tá vindo pra cá em dezembro, gente, não espera chegar aqui pra correr atrás disso. Já compra, manda entregar em algum endereço de confiança, e daí você retira aqui em Orlando. É muito mais fácil. Olha, é impossível responder todas as perguntas que vocês mandam, tá? Mas essa pergunta aqui, especificamente, não tem como responder. Por quê? Porque nem toda criança de nove anos é igual. Você tem que ver o que é o perfil do seu filho, né? O que o seu filho gosta. Se é menino, se é menina, qual personagem que é o favorito, se gosta de Marvel, se gosta de animais, se gosta de Frozen, enfim, são várias coisas que você tem que analisar. Não são todas as crianças da mesma idade que têm os mesmos gostos. Então, eu, se fosse meu filho, eu olharia por isso. Isso aqui não tem um valor fixo, tá? A minha mãe, quando ela foi embora, ela pagou 65 dólares na mala. O meu pai, quando ele veio agora, ele pagou cento e pouquinhos dólares na mala. Então, tem que ver com companhia aérea, tem que ver a quantidade de malas que você tem direito. São várias situações, tá? Não tem um preço exato em relação a isso. O evento de Natal aqui em Celebration vai começar a partir do dia 26 de novembro. Por quê? Porque dia 25 é Thanksgiving e até o Thanksgiving eles ainda têm uma decoração meio Halloween com abóboras, com cores meio de fall. Mas, a partir dessa data, aí sim começa de fato o Natal por aqui. Olha, essa é uma pergunta meio difícil, porque eu, o que eu mais sinto falta são coisas regionais, coisas de Floripa mesmo. Tipo, a farinha de Floripa, o restaurante de pureza que é lá de Floripa e que não tem aqui. Porque em Orlando a gente é um mini Brasil, né? A gente tem um pouco de tudo. Mas, realmente, coisas regionais a gente não encontra. Então, dá uma olhadinha nisso. Acho que pode ser uma boa dica. Essa daqui é uma boa pergunta, mas, na minha opinião, o foco é Guardiões da Galáxia, tá? Porque Guardiões da Galáxia acaba assim, ó, 7 e 1 já não tem mais. Então, foco em Guardiões da Galáxia, agenda Guardiões da Galáxia e depois você faz o agendamento do Disney Disney+. O Disney Springs, ele não é um parque, né? Ele é como se fosse um centro de entretenimento. Ele não tem brinquedos, assim, como tem dentro do parque. Mas tem, assim, ó, tem carrossel, tem um trenzinho, tem umas coisinhas, assim, mais gerais. Acho que... Acho que deu pra entender, né? Ah, e é importante falar que esses brinquedos do Disney Springs, eles são pagos à parte, tá? Porque o Disney Springs é gratuito, nem o estacionamento você paga. Então, se você quiser... Se a criança quiser ir no brinquedo, você tem que pagar o trenzinho, tem que pagar pra ir no carrossel, é tudo à parte. E agora eu tô passando aqui pra falar pra vocês que daqui a 10 minutinhos a gente vai estar ao vivo lá no YouTube, como todo domingo. E dessa vez a gente vai falar sobre Black Friday. Sei que muita gente quer saber os melhores locais pra comprar, onde é que compra isso ou aquilo. E a gente vai esclarecer tudo pra vocês. Então, todo mundo assistir a live, ó. Daqui a pouquinho a gente tá ao vivo junto com vocês. Só clicar aqui no link. Gente, terminamos a live agora há pouquinho e eu vim falar pra vocês que eu acabei de fazer um post aqui no feed, mas assim, um post com o quarto mais lindo que eu já vi aqui em Orlando. Então assim, vocês têm que ir lá conferir. Corre, marca um amigo porque assim, esse quarto tá perfeito. 就是 pra vocês tese para Chris nome alguns hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi Tchau.